O Zé está guardando as ferramentas. Estamos aqui na... Aqui é a minha... Como é que chama? Minha ferramenta. Aqui é a minha cena de cachorrinho. Quem mora na roda tudo tem com factura. Cachorro, senão cachorro. E aqui é a minha casa de ferramenta. Tudo que você pode tirar, você encontra aqui. Opa! Cachorrinho, quando vê o Zé. O que é isso? Esse aqui é a mãe deles, né? Cadê? É o papai, é o vôo, né, meu irmão? É o vôo. É isso aí, meus amigos. Aqui vocês acreditam, ó. Opa! Aqui é o papu e aqui é o nolar. Esse daqui... É a B e o tubarão. Dê nele, sua dona. Ele daqui... É o arrancador que ficou sozinho, viu? Ai, 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 ai. Esse já é a figura. Não é só no filme que ele é desse jeito, não. É fora da tela também. O dia todo, assim... É cantando, é sorrindo, é feliz, é todo. Aqui, meus amigos, eu tô aqui. Eu moro aqui na roça. Eu fui vaqueiro muitos anos. Quando eu lutar com minhas galinhas, eu não chamo tchuc, tchuc. Não, minhas galinhas não vem. Já vem assim. Tem três coisas nesse mundo. Que me traz admirar. É um trem correr na linha. É um vapor andar no mar. É galinha comer milho. E beber água. E não, meu diabo. Oi, 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 oi. Que viadinho. E aqui a minha vida é essa. Viu, gravando e cantando lorota, e mandando beijos pra todos meus fãs. Aêêêêêê!